Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O anterior foi o da princesa Dona Francisca, que vocês gostaram muito, falei um pouco do casamento dela, do príncipe Joinville. E hoje eu vou falar sobre a Dona Januária. Dona Januária, ela nasce no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, em 11 de março de 1822, no meio do processo da independência. E por isso ela vai acabar tendo o apelido, o epiteto, de a princesa da independência. Durante um bom tempo, ela é olhada como a futura imperatriz do Brasil. Até o nascimento do Dom Pedro II, em 25, em dezembro de 1825, imaginava-se que a Dona Januária fosse feita imperatriz do Brasil quando a irmã assumisse, oficialmente, o Dom Pedro I colocasse a Dona Maria da Glória como rainha de Portugal. Só que tudo isso acaba mudando quando nasce o Dom Pedro II, em dezembro de 1825. E aí a Dona Januária acaba virando herdeira do irmão. E vai perdoar ela como herdeira, como princesa imperial. Princesa imperial era o título, acho que eu já falei aqui antes. Princesa imperial, príncipe imperial, princesa imperial, pela Constituição Brasileira de 1824, era o título do herdeiro do trono. Então, o herdeiro do trono, durante toda a menoridade e uma parte da maioridade do Dom Pedro II, era a Dona Januária. A nossa Constituição, assim como a Constituição portuguesa, qualquer descendente do imperador, do rei, poderia assumir o trono. Claro que se daria preferência a um herdeiro do sexo masculino, em detrimento a um herdeiro do sexo feminino. Então, no caso de vagar o trono, sem ter um herdeiro homem, herdaria uma princesa. E é o caso, então, da Dona Januária, durante muito tempo. E isso vai causar um grande problema no casamento dela. Por quê? Pela Constituição, pelas normas do Império, a herdeira do trono, no caso da Dona Januária, tinha que casar com um príncipe europeu que ficasse no Brasil. A herdeira do trono não poderia morar no estrangeiro. Então, isso dificulta as pessoas, os príncipes, a quererem casar com ela. Começam vários... Enquanto está sendo feito o arranjo do casamento do Dom Pedro II, na Europa, também começa pelos embaixadores, pelos diplomatas brasileiros, a ser feitos os arranjos para tentar casar, arrumar alguém para casar com a princesa Dona Januária. Isso aí não é para ela não ficar solteirona. Não, é para gerar herdeiros. Lembrando, dinastas geram herdeiros para tronos. Então, não era uma coisa romântica de ficar imaginando, ah, tadinha, ela vai ficar solteirona. Não. Nenhum arquiduque Habsburgo se interessa casar com ela. O herdeiro... Herdeiro não. Um príncipe da Sardenha passa pelo Brasil e até parece que eles gostaram um do outro, só que daí o pai do príncipe da Sardenha, o príncipe de Castanhano, o rei da Sardenha, o pai dele, quer colocar um monte de cláusula, quer colocar uma cláusula que se o Dom Pedro II morrer e a Dona Januária efetivamente herdar o trono, subir ao trono, o filho dele, o príncipe, não seria príncipe consorte, que nem o príncipe Albert da Rainha Vitória. Ele queria que o filho tivesse um título de imperador. Isso, todo mundo fica meio puto aí com a empáfia do rei da Sardenha e param de fazer qualquer... Continuar tramitando aí o contrato de casamento. Outros são pensados até que o Dom Pedro conseguem, então, arrumar uma noiva para o imperador, que é a princesa italiana, a Dona Teresa Cristina Maria. A Dona Cristina vem para o Brasil e aí ela vem com quem? Ela vem com o irmão dela, o conde de Áquila, o príncipe Luinte das duas Sicílias. E eles parecem que começam a se apaixonar pelo seguinte... É, apaixonar não, mas assim, eles gostam um do outro. Quando tem o desembarque da Teresa Cristina, pelo protocolo, a Teresa Cristina vai na carruagem junto com o irmão até a igreja, a Capela Imperial, no centro do Rio de Janeiro, e o Dom Pedro vai com a Dona Genoara em outra carruagem. Depois do casamento, depois da celebração das bênçãos, porque oficialmente eles já estariam casados, eles seguem para São Cristóvão, depois de uma passada pelo Paço da Cidade, beijamão, etc., eles vão para São Cristóvão, cada um numa carruagem. Então, o Dom Pedro vai com a mulher, com a esposa já, com a Teresa Cristina na mesma carruagem, e o conde de Áquila segue com a princesa Genoara na outra carruagem. Isso daí eu estou falando em 1843, que é o casamento do Dom Pedro em setembro de 43. Ele fica algum tempo ainda no Rio de Janeiro, com o conde de Áquila, e depois ele volta para a Europa. E aí, enquanto isso, então se decide que eles vão casar. Os irmãos, vai ter o Dom Pedro casou com a Teresa Cristina, e a Genoara vai casar, então, com o Áquila. E aí é feito todo o tratado, ele volta no começo do ano, de 44, para o Brasil, e aí é feita uma grande cerimônia na Capela Imperial. Ela era herdeira do Dom Pedro II. Então, ela casa na Capela Imperial, com toda a pompa e circunstância com o príncipe italiano. E o Dom Pedro II, ele cede, como casa para eles, o Paço da Cidade, que é hoje o chamado Paço Imperial, que fica na Praça XV. Então, eles moravam lá, e o Dom Pedro II e a Teresa Cristina moravam em São Cristóvão. Então, cada irmão, a Dona Genoara, na sua casa, e o Dom Pedro na casa dele. Até que aparece uma figura digna de opereta, chamado Paulo Barbosa. O Paulo Barbosa, ele foi, ele era o mordomo do Dom Pedro II. Esse mordomo não era o cara que serve na mesa, era o majordomo, era o maior serviçal da casa. Então, esses mordomos imperiais, eles são as pessoas que cuidam das finanças, basicamente, do imperador, e de todo o staff do imperador. É quase... É o chefe da casa, ele que vai controlar toda a parte administrativa da casa imperial brasileira. E ele achava que ele ia fazer com a dotação da Dona Genoara, a mesma coisa que estava fazendo com a dotação e com todos os bens deixados pela Francisca e pelo príncipe de Oiviri no Brasil, administrar. Só que o conde de Áquila já dá um chega pra lá logo de cara, no mordomo, e fala que do dinheiro da mulher e dele quem cuida é ele mesmo. Isso já deixou o Paulo Barbosa meio puto da cara com o Áquila. Então, nós temos agora a presença da Lala, Maria, fazendo uma apresentação aqui, solo. É, solo, porque por enquanto a Lafayette não apareceu. E aí, então, voltando, o Paulo Barbosa e o Áquila começam a não se picar. Em julho, mais ou menos, julho de 44, julho, agosto de 44, na verdade, junho, julho de 1844, existe a boa notícia de que a Imperatriz Tereza Cristina está grávida. Só que ainda não sabe o sexo da criança, não tinha como saber e tal. Mas, enfim, Dom Pedro II vai ter o seu herdeiro, o que deixaria a Dona Januária um degrau abaixo de assumir o trono. Então, na hora que esse filho nascesse do Dom Pedro II, a Dona Januária, como não seria mais princesa imperial, ela perderia esse status de herdeira mais próxima ao trono. O herdeiro mais próximo seria esse filho. E aí, ela poderia viver pacificamente com o marido em qualquer outro canto. Não precisava ficar morando no Brasil, que era a cláusula do casamento e tal. Então, esperava-se que ela poderia ter a liberdade de montar a casa dela onde ela quisesse, e não grudada no irmão para sempre. O problema é que o Paulo Barbosa, como eu contei que ficou putinho, ele começa também a deixar o Dom Pedro II putinho com o cunhado e começa a ter uma... Não só ele, mas existe um movimento que queria que a Januária assumisse o trono. Então, há uma ciumeira, uma coisa bem mal resolvida entre os irmãos a partir de junho e julho de 1844, com o cunhado metido no meio. E a ponto, assim, de notarem que o Dom Pedro não está suportando mais ficar perto do cunhado. Ele não dirige mais a palavra ao cunhado perante a corte. Os ministros também começam a virar a cara para o cunhado. Paulo Barbosa nem olha mais na cara do conde de Áquila. Os ministros que passam viram a cara, não cumprimentam ele na rua. E logo começa a ter uma divisão dentro da própria corte. Uns acham que a melhor coisa seria dar um golpe, a januária assumir. Sabe umas loucuras assim? Coisa que a gente nem aprende na escola isso daí. Então, tem toda uma discussão a respeito se o Dom Pedro II mesmo deveria ser mantido no trono ou se era melhor assumir a irmã. Umas loucuras essas, né? E aí, quem realmente administraria o Brasil seria o conde de Áquila. Uma bagunça. E são fofocas, são intrigas que pela inocência do Dom Pedro II ele vai acabar se deixando levar e vai começar a ter o pé atrás não só com o cunhado mas também com a januária. Ele chega a fazer a januária chorar numa recepção que teve por evitar os dois. Ele tira o Paulo Barbosa demite pessoas que eram serviçais da casa da januária. Ele começa a fazer uma certa perseguição uma certa pressão em cima das pessoas que serviam a januária também. E o grande ápice é no aniversário da crise é no aniversário de casamento do Dom Pedro II no primeiro aniversário de setembro de 1844 do casamento dele com a Tereza Cristina os áclas não aparecem o conde de Áquila e a esposa da dona januária não aparecem na recepção que é feita e aí vão se informar se eles estavam doentes se estavam alguma coisa não eles não tinham sido convidados para o aniversário do casamento do Dom Pedro e aí fica aquela coisa quem não convidou o próprio Dom Pedro Paulo Barbosa que não vou mandar o convite vai ficar todo mundo puto vou desgraçar mais ainda a vida do Áquila não se sabe o que se sabe é que o ministro do exterior foi na casa dos Áquilas e falou olha houve um mal entendido o imperador gostaria muito de ver vocês à noite no teatro e os dois vão e o Dom Pedro nem olha na cara deles aí isso daí já está escancarado vira um escândalo no Rio de Janeiro isso o embaixador da Áustria no Rio de Janeiro chega a mandar um ofício para a Viena querendo saber o que fazer o negócio fica bem pesado mesmo e aí tem um confronto depois no final de setembro enfim perto de outubro entre setembro e outubro tem um grande confronto entre o Dom Pedro e o Áquila o Áquila quer ter a satisfação e aí ele enfrenta o Dom Pedro e aí joga um monte de coisa que estava travada na garganta fala que o partido dele era o partido do imperador que ele não estava lá para fazer intriga que ele estava lá porque ele gostava da irmã mas que se não tipo se para resolver tudo eles iam embora então para a Europa aí cria um outro escândalo pelo seguinte porque ela como princesa imperial não podia deixar o Brasil e a Dona Dona Tereza Cristina só estava grávida ela não tinha tido a criança ainda então ela ainda a Januária ainda era herdeira e aí fica um vou para a Europa não, não vai vou para a Europa não, não vai até que ele consegue eles mentem assim porque o grande problema é o seguinte o Conselho de Estado não queria que a Dona Januária saísse do Brasil pelo Dom Pedro II tanto faz como fez o problema é que para resolver oficialmente a questão tinha que ser com permissão da Câmara dos Deputados para mandar isso para a Câmara tinha que esperar a Câmara se reunir que está em recesso parlamentar e aí para ser discutido isso na Câmara na Câmara essa intriga essa briga essa fofoca toda ia piorar muito ainda e assim o Estado Imperial na época não estava totalmente consolidado fazia pouco tempo que o Dom Pedro II tinha sido colocado como maior de idade ele estava tentando ainda aprender a administrar o Brasil aprender como funcionava a política brasileira e expor um racha dentro expor um racha da família imperial mostrar para o Brasil inteiro que a própria família imperial estava dividida era uma coisa muito perigosa então o Dom Pedro faz o seguinte ele dá o Áquila e a Januária alegam que a Januária está doente realmente ela teve doente e que precisava se tratar na Europa e aí o Dom Pedro fala não, tudo bem aí uma coisa que poderia se resolver normalmente ainda mais de maneira pacífica vira um novo cavalo de batalha o Áquila quer partir para ontem do Rio de Janeiro e o Dom Pedro quer que não que vá na Constituição que foi o navio que trouxe a Tereza Cristina em 1943 para o Rio que eles vão num navio de guerra brasileiro para a Europa o Áquila não não quer servidor brasileiro não quer nada do Brasil quer levar o maldote da Januária ele queria e aí ele consegue que os franceses liberem um navio de guerra francês o Dom Pedro II fica muito puto de ver a herdeira do trono partir do Brasil num navio francês mas daí depois vai nascer o primeiro filho deles o Dom Afonso Dom Afonso Pedro o primeiro filho do Dom Pedro II com a Tereza Cristina e aí essa crise da sucessão dá uma apaziguada mas a vida mas o relacionamento deles continua ruim vai ficar bem ruim ainda mais para frente ele vai se empobrecer eles vão ter que viver do dote da Januária esse dote não vai dar para sempre ele vai pedir empréstimo para a Embaixada do Brasil em Londres não vai pagar esse empréstimo isso aí eu estou falando em 1874 esse empréstimo vai vai dar uma discussão na Câmara dos Deputados vai ser um inferno enfim a vida do do Áquila dos Áquilas e o Dom Pedro II nunca mais vão se acertar e ainda tem briga com os filhos os meninos do do Conde de Áquila um foge com a mulher só que esse daí também era herdeiro mais ou menos da Casa Imperial e tinha que ter permissão do tio para casar e não quer saber de pedir permissão para o Dom Pedro II casa com a mulher e para escândalo da família que não era uma a mulher era uma atriz espanhola se não me engano aí tem um outro rapaz que a Januária não vai conseguir colocar rédea no filho manda para o Dom Pedro II Dom Pedro II também tenta mas isso é 1870 também entre 1870 e 1880 também tenta colocar a regra nesse sobrinho não consegue a única coisa que ele faz é afastar eles dos netos dos filhos da princesa Isabel porque ele considera o rapaz que não é boa companhia para ninguém então essa coitada a Januária passou uns bons bocados com o marido filho, irmão e tudo mais ela vai morrer em Nice no exílio em 1901 apesar de ela ter nascido ela ser mais velha que o Dom Pedro II ela vai morrer muitos anos depois do irmão na França tá legal? e aí vamos lá o resulte responde o Ricardo Ricardo Ramalho ele perguntou ele fez duas perguntas muito complicadas sobre o Rio de Janeiro que eu não domino nenhuma das duas ele quer saber a respeito onde realmente estão os restos mortais do Pedro Alvarez Cabral se tá no monumento em Portugal que foi feito ou no Rio de Janeiro eu acredito eu teria que pesquisar muito mais para falar sobre isso mas eu acredito que parte da ossada do Pedro Alvarez Cabral tá no Rio de Janeiro e parte da ossada ficou em Portugal e aonde tá o marco essa daqui eu não sei onde tá o marco de fundação da cidade do Rio de Janeiro em qual lugar eu também porque dizem que tem vários marcos cada marco tá num canto e eu desconheço qual seria o marco original de fundação da cidade do Rio de Janeiro a Raquel Raquel Peça ela pergunta sobre a Maria Antonieta então se ela disse realmente aquele negócio do não tem pão como um brioche os pobres lá que estavam passando com a crise do trigo com a baixa da colheita daquele ano na França muita coisa que fala sobre a Maria Antonieta foi inventada depois da Revolução Francesa ou durante a Revolução Francesa a questão principal é se ela era uma Habsburgo como é que ela e a Leopoldina era também Habsburgo como é que ela era menos preparada pra governar preparada pra entender o que tava acontecendo com o povo do que a Leopoldina bom às vezes você tem um professor bom mas o aluno não é tudo isso e no caso da Maria Antonieta era um aluno não eram os professores ela teve irmãs que se deram muito bem administrando administrando tronos ou locais da coroa austríaca e ela não se deu muito bem no trono francês então aí não é questão da educação é questão da pessoa mesmo a mãe dela Tereza o irmão dela eles vão tem cartas que mostram a preocupação deles com algumas reações dela com algumas faltas de interesse dela com o modo como ela gastava dinheiro a rodo então quer dizer aí também vamos relevar não é porque ela foi decapitada que ela virou santa e falando não é porque ele foi decapitado que virou santa nós temos aqui uma pergunta do Jacinto Nestor Jacinto eu não estou entendendo a minha letra gente mas desculpa Jacinto não estou conseguindo entender o teu primeiro nome ele quer saber se tem descendentes dos Romanovis o Nicolau II todos os descendentes morreram então não deixou descendente todos morreram junto com ele por outro lado as irmãs do Nicolau II deixaram descendentes e os primos de primeiro grau do Nicolau II também deixaram descendentes então são a Maria Vladimirovna é a mais bambambam aí que ela descenderia descende do Cyril que era primo do Nicolau II e que se nomeia Czar de todas as Rússias na França na década de 20 logo depois que morre a Imperatriz Viúva Maria Fedorovna mãe do Nicolau II em Copenhagen e ele ele toma para si o título ninguém contesta na época mas existe alguns outros descendentes que não vem com bons olhos enfim que dizem que ela não é a única descendente direta de Czar então aí é briga de família entre eles tá legal um abraço pessoal até a próxima